O que é o Serquinho? Como vocês podem ver aqui ó, eu fiz um auto peças, marqueu. E aqui, uma creche. Bem pequenininho. Só tem uma sala de aula. Que droga. Playgrounds. Tem um playground aqui? Bom, aqui tem um edifício aqui ó. O edifício Chacalaca. Vamos lá, vamos lá. Cadê isso? Ó, tem uns andares aqui, só que não estão mobiliados né. É só de mostra. Porque como vocês sabem, não há habitantes aqui. Posso até pôr uns NPCs, mas isso é depois. Primeiro a cidade. Fechando aqui, eu desfixo de Chacalaca. E vamos ao outro lado aqui. O lado que já estava construído. Eu fiz um caminho aqui, eu... Eita. Ah, eu pus um aldeão. Aqui por perto. Tem outros condomínios aqui, o condomínio Belaco. É quase igual àquele outro. Um estacionamento aqui, pequenininho. Algumas casas também, eu fiz também mais. Uou. Bom, no último vídeo, eu escolhi né, quem seria... Escolher... Ah, depois eu falo disso aqui. Eu escolhi algum... Eu falei pra vocês escolherem alguma... O nome ideal para a nossa cidade. É... O único que comentou foi o Showzito Craft, por enquanto. Ele... Escolheu, eu não lembro direito. Eu acho que é um... Antio, alguma coisa. Um Mi. Um Mi, alguma coisa. Desculpa por não ter lembrado. Ok. Bom, voltando aqui na apresentação. Nós temos aqui a... Loja de Imóveis Madeirate. Que vende artigos de madeira. Ou não, na verdade. E temos aqui a nossa rodoviária. Rodoviária não tem ônibus. É... Como diz o meu amigão. Rodoviária sem ônibus é a mesma coisa que o futebol sem bola. Será? E temos uma estradona aqui. Que vai ser a estrada que vai pra outra cidade. E nessas estradas vão ter paradas, inclusive fazendas. Já fiz uma aqui ó. Tem uma estrada aqui. Ficou bem legal aqui. Um recanto de animais, galinhas e porcos. Animais não. Desculpa a vaca. Vaca. Vacas, galinhas e porcos. Aqui era pra ser um estábulo. Só que não tem cavalo. Infelizmente. E aqui temos a casa. A casa. A casa aqui. Não, também... Não, também... Também não está mobiliada. E... Vai ter uma próxima fazenda lá embaixo. Está ficando bem legal como vocês podem ver aqui. Está ficando bem realista. Sem os móveis, mas... É bem realista aqui por fora. Está ficando muito bom. Porque eu só sou uma pessoa, né? Não dá pra fazer tudo com rapidez. Até que eu evolui um pouco. Um pouco rápido, né? Na cidade. Ah, e ali eu esqueci da loja de doces. Fica perto da... Crash. É uma loja... É uma loja sem nada, mas é de doces. Depois eu ponho o nome aqui. Quer saber, eu vou por lá agora. Vamos ver aqui. Põe. Vamos ver. Loja. Lojas. Loja. 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 E por enquanto é só isso. Temos aqui... Eu lembro quando eu fiz o cerquinho aqui. A parte do cerquinho. Eu só tinha essa plaquinha aqui. Com a saída 45 cerquinho. Não tinha nada dessas ruas aqui. Esse rodoviário lá no fundo não tinha. Nenhum. Voltando aqui. Eu fiz agora pouco isso aqui. Que é o... São dois paus do Brasil. Como você... Algumas pessoas sabem que o pau do Brasil. Para quem não sabe. O pau do Brasil foi uma árvore que... Influenciou... Influenciou... É... Foi totalmente... Foi totalmente... Coletado pelos portugueses. Na época que ele era colônia do... Na época que o Brasil era colônia dos portugueses. Eles... Retiraram... Todos... A maioria dos... Não... A maioria não. Quase... Noventa e nove por cento. Noventa e oito por cento. Do... Do... Dos paus do Brasil. Eu fiz em comemoração da independência. Que foi ontem. Dia sete do nove. Eu sei que a independência foi no dia sete de setembro de 1822. Só que... Como agora é 2012. É 2012. Certo. Bom... Agora... Temos aqui uma... Tendinha aqui. Bonitinha. Uma tendinha. Bonitinha aqui. Uma tendinha. Uma tendinha. Bonitinha. Já. Bom... Agora... Nós... Estamos evoluindo, claro. Já tem o... Só falta o nome, né? Que nós não temos o nome da cidade. Na verdade, já tem o estado, né? Então... O nome do estado. Fala o nome dele. Não nesse vídeo. Falem no... O vídeo anterior. Tudo bem. Peça atenção, hein? E eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Mentira. Quer dizer, é verdade. Não... Não... Já era. Tudo bem. Agora... Ponto final. Vamos acabar aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha grande cidade aqui. Eu vou fazer muito mais coisas aqui. Minha cidade não. Minha estado. E eu espero que vocês estejam gostando desse... Esse... Estado. Na verdade. E eu fiz um... Um mini trailer aí pra... Não ficar muito curtíssimo o vídeo. Então... Fiquem com o mini trailer aí. Eu já vou dar tchau aqui. Então... Se inscrevam. Isso é bom. Se inscrevam. Muito bom. Muito bom. 73 inscritos já. Diminuem um... Um... Algum tempo atrás. Algum tempo atrás não. Há dois dias atrás, na verdade. E... Mas... Tudo bem. Eu sei que isso daí acontece. É se eu não favorizo esse vídeo. Não por causa dessa parte aqui. Mas pelo mini trailer. Isso que é bom, né? E clique em gostei. Por favor. Então... Até mais. Até... Fiquem com os mini trailer. Falou. Tchau. 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 Tchau.